Essa aqui é a grega Zoegri Korakos, mãe de Sheiha Mahara. Ela foi esposa do Emir de Dubai e ela teve uma filha que nasceu em 1994, que é a Mahara, que se casou mês passado com o primo dela, o Cher Mana. Ela é, sem dúvida, uma das mulheres mais bonitas que o Emir já teve. Tanto ela e a Raya, na minha opinião, são as mais bonitas. A Delilah também era muito bonita, a Randa também era muito bonita, enfim. Mas essa aqui é muito, muito, muito bonita porque ela já é uma mulher que tem uma filha de 28 anos e continua assim, uma boneca. Parece que é a irmã da Mahara de tão linda, né? As informações sobre o casamento da Zoegri com o Emir, elas são muito desencontradas. Ou seja, a gente não sabe ao certo quando foi o divórcio, se foi realmente um casamento temporário. Tem detalhes assim que são muito nebulosos em relação ao relacionamento dos pais da Mahara. Mas uma coisa é certa, a Zoe sempre teve livre acesso a Dubai. Ela conseguiu algum tipo de acordo com o Emir? Que a Mahara sempre foi a que teve mais liberdade e ela sempre pôde ir e vir para Dubai sem nenhum problema. Coisa que outras esposas, como a primeira, a Randa, foi banida de Dubai, foi impedida de ter contato com a filha, a Manau, que é a filha mais velha. Com a Zoe, existe ali alguma coisa, ela é muito esperta, ela foi muito inteligente, ela tem algum contrato, alguma coisa, ela sabe de algum poder. Enfim, que ela sempre teve livre acesso para Dubai, sempre vai para Dubai. E a filha dela a mesma coisa, até o casamento. Vamos ver agora que ela se casou. Até ela se casar, ela sempre teve uma liberdade que as outras irmãs jamais sonharam. Zoe conseguiu para a Mahara, coisa que Latifas e Shamsa nunca tiveram. Então, essa é a mãe da Mahara. Parece a irmã dela, elas são muito bonitas, né? Ela puxou a mãe todinha. É a princesa de longe, assim, a princesa mais bonita, uma das mais bonitas, né? Ela, Latifão, são as mais bonitas, né? A Shaiqa também. Mas, enfim, ela tem algum trunfo na mão, ela conseguiu, de alguma forma, se dar muito bem com a Emir depois do divórcio. E isso reflete no fato dela poder ir e vir Dubai sem problemas. E Mahara sempre teve muita liberdade. E muitas coisas que foram negadas para suas irmãs, outras princesas de Dubai. E para Mahara era tranquilo. Era open bar para Mahara, vamos dizer assim, entendeu? E para Latifas, não. Para Latifas e para Shamsa nunca teve essas liberdades, não. Alguma coisa, as oi. Continuando a temática de casamentos. Vocês já ouviram falar do casamento temporário, casamento mutá, mutá, niká. É um casamento que pode durar horas, dias, semanas, meses. Mas que ele não dá direito nenhum para a mulher não ser o pagamento que ela recebe ali. É mais ou menos como uma prostituição legalizada. Que é muito comum disso acontecer na região do Golfo, principalmente no Irã. Isso é uma prática dos chitas, dos chias, fazer isso. Mas no Golfo, muitos homens fazem isso para poder ter relações fora do casamento, sem cometer haram. É uma forma de prostituição legalizada que alguns clérigos, alguns muçulmanos, dizem que o casamento mutá é isso. Casamento temporário. No Egito tem algo parecido, que é o casamento orfi, que é só para você poder dormir no mesmo hotel, ou andar de mão dada sem ser molestado pela polícia, sabe? Sem a polícia ficar no seu pé. Dizem que tanto a mãe da Mahara, a grega Zoe Gricoracos, quanto a mãe do Mahruan, a alemã foi de casamento temporário. Mas a gente não tem garantia de que realmente a Zoe casou por casamento temporário. e que a mãe do Mahruan também, mas tem essa especulação. O casamento mutá, ele não é considerado um casamento digno, sabe? Ele foi instituído lá na época das grandes batalhas islâmicas, expansão, que os homens ficavam muito tempo longe de casa. E para ele poder ter uma mulher para cuidar dele ali no local que ele estava ali acampado e ter as relações, aí tinha esse casamento temporário. Mas hoje não tem o porquê dele. Não tem guerra. Não tem nenhum árabe do Golfo guerreando, fazendo a expansão do Islã. Então não tem necessidade. Ele apenas deve se casar com uma mulher digno para elas. Então, o casamento mutá, normalmente não tem festa, né? Assim, geralmente assinam-se o documento lá e vão fazer o que eles querem fazer. Geralmente fica ali casado um mês, dois meses. E depois o cara dá divórcio. A mulher não tem direito a partilha. Ela não tem... Se ela engravidar, não tem direito a reconhecimento de paternidade. Se o cara morrer, não tem direito de herança para o filho. Ela fica completamente desprotegida, já que não tem as garantias do casamento. Que é assinado lá o livro, o kitab. Enfim, conforme manda a lei islâmica de como é o casamento digno. O mutá não tem nada disso. É somente um papel ali que diz que vocês são casados. Que vocês podem ficar no mesmo hotel, podem ter relações e não ser considerado raro. É isso. Não é digno. Não é um casamento digno. Se alguém propôs isso para vocês, ó... Fujam para as montanhas.